Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para mostrar o restante desse espaço aqui onde eu tenho meus cactos e as suculentas Estava molhando aqui agora, esperei acalmar um pouco o barulho aqui da rua para conseguir gravar para vocês aqui Infelizmente o sol ainda está muito alto, então vai aparecer a sombra Aí, essa prateleira aqui eu fiz para guardar, para colocar as mamilárias Só que essas daqui de cima, eu vejo que elas meio que estiolaram Apesar de que essa daqui, mesmo lá fora ela cresceu também assim Ela estava junto com aquela mamilária prolífica, só que eu vejo que ela é diferente da outra Ela tem uma diferença, ela cresce mais, ela é mais alongada Aqui eu tenho aquela mamilária gracilis Que cresceu bastante, eu fui tirando as mudinhas e ela cresceu assim, mas é a mamilária gracilis Aqui eu tenho também uma mamilária que veio junto com a mamilária prolífica Que pode ver aqui que elas são diferentes, né? E ainda assim, são diferentes da prolífica que a gente tem aqui, né? Aqui eu tenho essa outra mamilária Eu não sei a identificação dela Provavelmente ela foi feita por semente aqui em casa Então eu não sei a identificação Aqui eu tenho esse misto de mamilárias Eram umas mudinhas muito pequenininhas que eu coloquei aqui E elas se desenvolveram assim Por estar numa prateleira, perto do muro, ela vira toda para o lado do sol, né? Aqui embaixo eu coloquei um pouco de mamilária E no fundo eu coloquei algumas aloes Porque pegar um espaço onde batia menos sol Eu fui e coloquei essas aloes Essa aqui é a aloa juvena Cresceu demasiado assim Está aqui tentando fugir do espaço Eu tenho que mudar ela daqui Essa outra aqui eu não sei a identificação Mas ela passou muito tempo amuadinha Não queria crescer e agora começou a desenvolver Essa outra aqui Quando eu comprei Ela era bem menor Mas ela não tinha raiz E ela cresceu um pouco Ela deu uma haste floral esses dias Mas ela ainda não deu raiz Essa outra mamilária aqui Eu ganhei de uma amiga Mas eu ainda não sei a identificação dela Eu creio que essa daqui é a pluma Também ganhei de uma amiga Ela já está com três, quatro mudas Essa outra mamilária aqui Faz tempo que eu tenho Mas ela também não desenvolve muito bem Essa outra eu também não sei a identificação Essa mamilária aqui Essa mamilária aqui Ela infelizmente eu perdi Essa mamilária Mas eu não quis tirar Porque ela começou a soltar uma muda Depois que ela tinha morrido Começou a nascer essa mudinha Então quer dizer Eu vou conseguir salvar Porque eu vou tirar essa Essa bebezinha daí Aqui eu tenho essa outra mamilária Aqui eu tenho essa outra mamilária Que ela era num cavalo Era um enxerto E o cavalo apodreceu Mas ela está enraizando Essa outra mamilária aqui Também foi de semente aqui em casa Eu achei que ela fosse Essa daqui Mas ela está sendo diferente Vou aguardar para ver se eu consigo descobrir qual que é Aqui eu tenho essa daqui Ela era bem maior Mas infelizmente uma lagarta Conseguiu destruir ela E ela demorou para se recuperar E eu tenho essa outra aqui Que apesar de serem bem parecidas Mas a coloração delas E até a estrutura também Dá de ver que São plantas diferentes Essas duas mamilares aqui Foram de semente também aqui em casa Tem que aguardar mais um pouco Essa outra aqui Ela era enorme Ela foi diminuindo, diminuindo Encheu de mudas Eu tirei as mudas E ela ficou feia assim E o interessante é que Esses mamilos dela Eles começam a encher de raízes Teve uma amiga minha Que veio aqui Tirou alguns mamilos E levou E plantou E fez mudas Através dos mamilos Aqui uma mudinha dela Que eu tirei E coloquei aqui E aqui eu tenho essas outras mamilárias Já estão precisando De ser trocadas Desses potinhos Aqui eu fiz esse misto De mamilárias Nessa bacia Aqui eu tenho a mamilária prolífica Aqui eu tinha feito esse arranjo Mas esse cacta aqui Ele foi Eu até transei ele Ele ficou bem bonito Até na época Mas depois ele foi atacado Por uma praga E agora que eu consegui Conter a praga Aqui um outro arranjo Que eu fiz Só que esse cacta aqui Cresceu demais Já preciso tirar ele daqui Creio que eu vou fazer isso Em breve Aqui eu tenho esse cereus Jamacarum monstruoso Esse aqui eu achei na estrada Alguém jogou fora E eu trouxe Esse outro aqui Eu ganhei de uma amiga Eu não sei se esse Que é o Chique Chique Aqui eu tenho outro monstruoso Só que é daquele Meio azulado já Aqui em cima Eu guardo Eu deixo os meus cristatas Eu tenho aqui Essa euphorbia láctea Cristata variegata Ela soltou uma hastezinha Sem ser variegata Eu tirei Essa daqui E eu tenho essa outra aqui E eu consigo ver diferença Elas não são Elas não são Estatas da mesma planta Aqui eu tenho Esse Cacto rabo de sereia Está bem bonito Ele se desenvolveu super bem Agora eu vou trocar ele de vaso Aqui eu tenho outro Rápido de sereia Menor Aqui eu tenho esse cacto cérebro Quase perdi ele Ele começou a apodrecer Consegui salvar dois pedacinhos dele E um é esse Aqui eu tenho Nessa xícara Esse Monvilha Espegazine Que cristatou Aqui mesmo Eu plantei Uma hastezinha dele Aí quando eu vi Que ele Soltou esse broto Cristata Eu fui Cortei a haste E plantei Atrás dele Ali a haste Esse outro aqui Tem muito tempo Que eu tenho Mas ele não se desenvolvia E agora ele resolveu Soltar Essas hastes Mas ele está Descristatando Para um lado E aqui eu vejo Que ele continua Cristatando E para cá Eu tenho As suculentas Eu coloquei Esse TNT Porque o sol bate Muito forte Aqui a tarde Ali tinha um pé de jerubeba Que eu tirei E aí por falta Do pé de jerubeba O sol Andou queimando Algumas Só que as minhas suculentas Depois que eu passei O álcool isopropílico Andou queimando muito E eu A maioria delas Ainda estão Se recuperando Esses dias Agora eu trouxe Essa suculenta Aqui Que eu creio Que seja Acho que é Cubic Frost Uma coisa assim Essa daqui É a racemosa Super enjoada Eu já tive Ela outras vezes Mas não consegui Isso aqui Pessoal Que nasce Dentro É Que na minha Compostagem Vai muito As frutinhas Numa árvore Chamada mutamba Que tinha aqui No meu quintal Depois o vento Derrubou E aí eu faço A compostagem E depois as sementes Acabam nascendo Ou ela Ou goiaba Devido a ter muita goiabeira Aqui no quintal Depois Aqui eu tenho A minha Dionísio Estou gostando Do desenvolvimento Dela Está ficando Bem bonita Essa daqui Eu ganhei Uma mudinha Minúscula De uma amiga E ela já Se desenvolveu Acho que Essa é uma Mauna brasileira Essa orelha De elefante Já foi Bem maior Mas ela Deu uma Praga Também E demorou Para eu conseguir Conter Aqui eu tenho Essa colher De cobre Era bem pequenininha Se desenvolveu Bastante Esses dias Eu até achei Uma folha Dela Brotada Aqui embaixo Plantei Aqui Está aqui A mudinha Que eu consegui Fazer Através Da folha Consegui Não Ela nasceu Espontaneamente Aqui eu tenho Essa grade E nela Eu tinha Várias suculentas Mas só Essa Francesco Balde Aqui E a Paraguaense Que resistiram Assim mesmo Ela está bem feinha Essa paraguaense Eu vou tirar Dali E eu só Tenho Essa daí Paraguaense E uma mudinha Lá no fundo Essa suculenta Essa aqui É uma das que Sofreu Queimadura Com álcool Isopropílico Só que Essa Felizmente Não chegou A morrer Mas eu não sei A identificação Dela Essa outra Aqui Não Queimou Com álcool Mas Queimou Com a Com Quando eu tirei O pé de jerubeba Tá com água Aqui Porque eu acabei De Acabei de Molhar E como Tá muito Seco Aqui Essa água Que fica Em cima Acaba Não fazendo Mal Para ela Aqui Eu tenho Essas outras Eu não sei A identificação Delas Essa daqui É uma Que eu acho Que tá ficando Bem bonita Essa outra Aqui também Ficou muito Tempo Feinha Mas agora Ela já começou A se desenvolver Essa aqui Tava linda Mas eu creio Que ela Entrou em Dormência Porque Ela começou A diminuir Começou a fechar Aqui Eu tenho Essas outras Suculentas Aqui Essa eu acho Que é a Perle Também Tava mais Bonita Esse dia Ela tava Bem colorida Essa outra Também ficou Com a Coloração Linda Só que Eu creio Que passou O período Que ela Ficou Estressada E ela Voltou Pra coloração Normal Essas outras Branquinhas Aqui Eu acho Elas lindas Também Eu tinha Várias Delas Mas várias Eu perdi Depois Eu tenho Aqui pra cima Um pouco Dessas outras Fugulentas Mas elas Tão muito feias Ainda Eu tô Recuperando Ela Essa pálida Foi Atacada Infelizmente Eu consegui Conter A colher De prata Também Tá melhorando E é isso Pessoal A medida Que eu For Fazendo Mudanças Aqui Ou Que elas Foram Se Desenvolvendo Eu Vim Mostrando Aqui Pra Vocês Tá bom Por Hoje É só E até A próxima